Como o meu amor faz hora Faz hora que eu faço amor de memória Como o meu amor faz hora Faz hora que eu faço amor de memória Meu amor mora lá no Rio Rio pra o amor Cidade entre morro e mar E mar e morro de saudade Como o meu amor faz hora Faz hora que eu faço amor de memória Meu amor mora lá no Rio Mora lá no Rio Rio pra o amor Cidade entre morro e mar Cidade entre morro e mar E mar e morro de saudade Como o meu amor faz hora Faz hora que eu faço amor de memória E mar e morro de saudade E mar e morro de saudade E mar e morro de saudade Como o meu amor faz hora 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 O meu amor faz hora